Hello World! Bem-vindos ao canal Vremont Fala Sério. No vídeo de hoje eu queria falar de um assunto que me perturbou um pouquinho, né? Que eu descobri que eu tava viciada num joguinho. E antes eu não... Sabe assim, quando você faz as coisas você nem dá muita atenção. Você fala assim, nossa, antes dava tempo de eu fazer um monte de coisa e agora não tá dando tanto tempo assim. E eu acabei reparando foi que... É porque eu tava viciada num joguinho. Eu tipo, ah não, vou só fazer a missão do dia e daqui a pouco eu faço minhas coisas. Só que aí depois eu ganhava as energias lá pra continuar jogando e acabava deixando as coisas pra lá, pra lá, pra lá, né? E acabava pegando toda a parte da manhã, né? Tipo, até a hora quase do almoço eu tava indo no joguinho. E não importava se eu acordasse um pouco mais cedo ou não, eu vi que acabava ocupando espaço ali. Porque na hora que eu pegava o telefone e jogava, pronto, né? Morto, né? Tipo assim, fica parecendo aquelas pessoas viciadas na internet, né? Tipo, se ela liga o computador, acabou, esquece. Ela não come, não faz nada. Então, foi... Como vocês sabem, eu tenho duas filhas. E foi um pouco elas que me chamou a atenção. No sentido, ah, você ia fazer tal coisa e você não fez, né? Tipo, uau! Dói, viu? Sério, dói quando você tem uma certa cobrança, assim. E o que aconteceu foi que o nome do joguinho chama Sumner Wars, né? Eu vou deixar o nome aqui. Aos poucos eu vi que dava pra largar, sabe? Não era tão necessário. Eu jogava um pouquinho assim de manhã, mas eu estabeleci que tipo, a hora de eu levar já a minha filha mais nova na escola, eu acabava. Mas aos poucos eu fui largando. Também eu não vou ficar levando meu telefone pra cozinha, né? Pra me fazer cozinha, que depois eu vou estragar ele, né? A pessoa é muito estabanada, então vai deixar cair um molho de tomate, né? Daqui a pouco uma gordura em cima lá, assim, e queimar qualquer coisa, né? Então, no final das contas, eu fui e falei assim, não, deixa o telefone. Até meu marido briga comigo, que ele fala assim, ah, telefone e celular é pra ficar em casa, né? Porque aí eu tentei, sabe, me desintoxicar o máximo, então era só eu não pegar no telefone. Eu deixei ele assim carregando e tudo, que ele tá sempre descarregado, não sei porquê. E às vezes eu jogo um pouquinho antes de dormir. Mas esse negócio do vício é uma carência, gente, sério. Eu reparei que eu tinha começado a jogar mais, porque eu ficava esperando uma amiga, né? E antes ainda eu ficava fazendo esporte, né? Tipo, eu ficava fazendo esteira, né? Que chama no Brasil, aqui é tapete e no Brasil é esteira. Eu fazia uma esteira, eu fazia qualquer coisa assim e ficava com um telefone ou coisa perto pra quando ela chamasse pra mim tá disponível, né? Eu gosto muito dela. Então, e o que eu reparei foi que nessa espera, né? Nessa expectativa de espera, eu acabei começando a jogar esse joguinho e... E tipo, ela não aparecia, ela não aparecia e eu ficava jogando mais e tudo. E depois eu vi que eu tava sempre jogando o tempo todo. Então, tomar sempre cuidado com isso, gente. porque eu não sou, eu não era, nem sou normalmente, uma pessoa que é viciada em telefone ou internet ou coisa do gênero. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado porque se vicia e nem se dá conta de que tá acontecendo, sabe? Então, você repara que algumas coisas mudaram, mas tem gente que vai até no banheiro com telefone e eu não era desse tipo de pessoa. E mesmo quando eu tava viciada no jogo, eu não levava o telefone pro banheiro. A não ser quando eu tava com diarreia, porque fica lá olhando a parede, o teto e tudo assim, um livro vai sujar, né? Tal, melhor não. Então, é só um conselho, né? Pra gente ficar atentivo, se você tem um desses sintomas, né? Tipo, levar teu telefone pro banheiro, não conseguir comer e falar com a pessoa, sabe? Tem sempre que ficar lá olhando se tem alguma coisa nova no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? Então, tomar muito cuidado com isso porque o tempo passa pra todo mundo e se você não tomar cuidado, você não aproveita. Então, vamos ficar no presente e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assine o canal, dê um joinha e obrigado por ter assistido. A plus! Bye!